Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe, a força poderosa que tem na mão de quem toca um toque caprichado, santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock, black, power, soul, assim como o hip-hop era o nosso som A transa negra é quem rolava as bolachas, a curtição do pedaço era o lacroatia Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor, coreografias, sabia de cor E fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira, também sei que já fiz muita besteira Mas nunca me desliguei das minhas raízes, estou sempre junto dos blacks que ainda existem E me lembro muito bem, o sonho passinho matado eram mostrados por quem entende do assunto E lá estavam Milo Brown e Nelson Triunfo, juntamente com a fanquicia, que maravilha Que tempo bom, que não volta nunca mais 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 Calça, boca de sino, cabelo black da hora Sapato era mocassinho, salto plataforma Já são quimcombo, mandava mensagens aos seus Tony bizarro dizia com razão, vai com Deus Timaya falava que só queria chocolate Tony tornado respondia Leibizu avisava, a noite vai chegar E com Totó, inventou o samba-sou Jorge bem entregava com coisa nostra E ainda tinha o toque dos originais Fala, tô, passar mal, rapaz Saudosa maloca, maloca querida Faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida Grandes festas no Palmeiras com uma chique show Zimbabuei, black mad eram companhia soul E nos 80 comecei a frequentar alguns bares Ouvia comentários de lugares Clube da cidade, Guilherme Jorge Clube homens, roller superstar Jababarinha, Sasquatch, como é bom lembrar Agradeço a Deus por permitir Que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo Numa década cheia de emoção O Ligueler entortando cartas na televisão 10 anos de swing e magia Que começou com o Brasil sendo tricampeão Que tempo bom que não volta nunca mais O tempo foi passando, eu me adaptando Aprendendo novas gírias, me malandreando Observando a evolução radical de meus irmãos Percebi o direito que temos como cidadãos De dar importância à situação Protestando pra que achemos uma solução Por isso o black power permanece vivo Só que de um jeito bem mais ofensivo Seja dançando break ou um DJ scratch Mesmo fazendo grafite ou cantando rap Lembra do função que com gilete no bolso Tirava o couro do banco do busão Uma tremenda curtição me fazia na calça A famosa pizza No centro da cidade as grandes galerias Seus cabeleireiros e lojas de disco Mantém a nossa tradição sempre viva Mudaram as músicas, mudaram as roupas Mas a juventude afro continua muito louca Falei do passado e é como se não fosse Porque eu vejo a mesma determinação No hip hop do black power de hoje Que tempo bom Que não volta nunca mais 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 Essa é a nossa homenagem A todos aqueles que fizeram parte Ou curtiram o black power Os Carlos, Africa São Paulo Ademir Fórmula 1 Cascata, Circuit Power Bossa 1, Superson 2000 Transa Funk Princesa Negra, Cashbox Musicalia, Galote, Black News Alcir, Black Power e a tantos outros Obrigado pela inspiração Pode crer, pode crer